E agora eu tô trazendo você até a Gil Companhia, que é uma loja de fábrica de ponta de estoque de muitas lojas de shopping. Então você chega aqui, você olha, você bate o olho, você experimenta, você compra com certeza. Aqui, por exemplo, eles têm conjuntos, assim, de couro ecológico. Então você pode vir comprar, fica um arraso no corpo. Agora pro inverno, né? É tão bom, fica tão bonito. Tem, inclusive, blazer e chamo ar sintético que fica no corpo como uma uva, uma luva. Aqui, conjunto. Esse conjunto é muito bonito e o preço tá excelente. 40 reais. Imagina você, um tecido muito gostoso, um toque ótimo, olha, a saia forrada ou conjunto por 40 reais. Aqui você pode formar um conjunto de lã. Você vê o blazer 60, a saia 35, faça as contas. Sai bem baratinho, bem acessível. Pro lado de cá, olha só o que você encontra por 20 reais. Tem variedade em camisas, tem saias, tem calça. Imagina uma saia como esta, ela é forrada, inclusive, por 20 reais. Olha o forro ali, muito chique, charmosa também. Tem calças, tem saias. Por 10 reais, você tá vendo que tem muita variedade aqui também, na Jiu e Companhia. Vamos entrar pro lado de cá? Que tem mais coisa ainda pra nós, mulheres. Mas tem que correr, viu? Como é uma loja de fábrica, uma ponta de estoque, você tem que literalmente correr. Porque, de repente, você pode chegar e não encontrar o número que você tá procurando, ou a cor, ou o modelo que você viu. Tem toda a parte branca, né, pra as pessoas que lidam com a área da saúde. E aqui tem outra ponta de estoque com preços realmente de arrebentar. Olha, tem que passar pela Jiu e Companhia. Essa loja tá crescendo a cada dia. E você não pode perder, não pode ficar fora dessa, não. Eles não fecham nunca. Direto e reto, de segunda, segunda, das 10 da manhã até 6 da tarde. Lálameda, segundo o Sargento Assar de Férias, 381, no Parque Novo Mundo. Que é no comecinho da doutora, não tem como errar, não. Qualquer dúvida, é só dar uma ligadinha. O telefone daqui é 6954-4162 ou 6967-4733. Estes são os telefones da Jiu e Companhia pra você se vestir bem dessa forma.